O que é que nos pode dizer sobre este projeto? O projeto da Orquestra Todos é um projeto que nasce de um festival que acontece em Lisboa, que aconteceu e acontece em Lisboa. É um festival multicultural que acontece no Martim Muniz e na Moreria. E a partir da Orquestra de Piazza Vittorio, que é uma orquestra que nasceu na Itália e toca na Itália, misturando esta parte muito grande da lusofonia que aqui existe, com os ritmos da lusofonia que são completamente diferentes. De onde é que é esta instrumentária? Eu vim de Moçambique, de origem iglesa, índia coelhadora. E qual é o seu contributo aqui nesta orquestra todos? É representar a Índia. É cantar. Canto músicas indianas. É cantar muito bem. E pronto, represento em Índia. Portugal, como é que está presente no projeto Orquestra Todos? Eu diria até mesmo que é Algarve. Porque eu sou algarvia, sou de Vila Real de Santo António. E não sei, acho que a minha postura é... Quer dizer, o que eu trago para a orquestra é a minha nacionalidade e também o meu gosto pela mistura. Eu sou de Vila Real de Santo António. 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 Legenda Adriana Zanotto